Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando com o Breaking News nesta quarta-feira. E desde já, deixe o seu like, compartilhe, curta, ative as notificações, inscreva-se no canal, colabore no clube de membros a partir de 2h99 e quando você assistir esse vídeo, se você não for inscrito, deixe o seu valeu demais porque é muito importante para o crescimento desse espaço que a gente ganha mais visibilidade. Olha, a notícia de hoje, dessa quarta-feira, 4 de outubro de 2023, ela muito me deixa feliz porque é uma reparação histórica, é daquela história antes tarde do que nunca. Finalmente, Lawrence Strolls se tocou que não devia ter feito o que fez com a Aston Martin, que era tirar a lendária marca de Gatwick do seu cerne, do que ela sempre representou dentro do automobilismo, que é o endurance. Aston Martin campeã das 24h com Carroll Shelby Roy Salvador em 1959, campeã de 19 vezes em subclasses desse clássico do campeonato mundial, das competições mundiais de automobilismo. E ela vai se tornar, gente, não só um novo construtor no FIOWEC, como também será o primeiro fabricante que se compromete a fazer carros Hypercar para andar no IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Notem o tamanho da encrenca, como sobe o sarrafo do endurance com a notícia da participação da Aston Martin Race. E detalhe, com um carro que ela já tinha construído, já tinha concebido e que serviria para esse fim se o Stroll não tivesse, há algum tempo atrás, pego o nome Aston Martin e tomado para si. Porque ele transformou a Force India, barra Racing Point, na Aston Martin de Fórmula 1, numa estrutura que não existia e negligenciou, a partir do ano de 2020, a marca nas competições de endurance, tirando a equipe de fábrica e colocando apenas como uma marca disponível para times clientes, como é o caso da TF Sport, como foi o caso da Northwest de Paul da Lallana, outras equipes periféricas e agora a The Heart of Racing. E aí a The Heart of Racing é quem será a equipe da Aston Martin no Campeonato Mundial de Endurance, algo muito próximo do que a Ferrari faz com a FCOS. vai delegar a uma outra estrutura, o running, vai tirar da Aston Martin de Fórmula 1, vai descentralizar, o que eu acho perfeito, como a Alpine também vai fazer com o seu LH, o A424 Beta. É o mesmo processo, gente, é o mesmo processo. E o mais legal disso tudo é se aproveitar o Valkyrie. Muita gente pensava assim, pô, o Valkyrie não vai ter serventia. E antes tarde do que nunca, esse carro, projetado por mais Neuenberger e por Adrian Newey, olha a ironia, no tempo que a Red Bull tinha uma parceria, um acordo com a Aston Martin. E aí o Neuenberger e o Adrian Newey fizeram esse carro, um super, mega, ultra, esportivo de rua, com peso mínimo de 1.355 kg, com um powertrain de mais de 1.000 cv de potência, incluindo a unidade de combustão Cosworth, que opera a 11.000 rotações por minuto em regime máximo, a arquitetura V12, 6,5 litros aspirada e uma bateria de 160 HP, atuando para dar potência ao eixo dianteiro. Ou seja, o mesmo conceito da Ferrari, o mesmo conceito da Toyota, o mesmo conceito da Peugeot, tração sempre permanente nas quatro rodas. E esse carro deveria ter sido o carro da Aston Martin quando foi anunciado o regulamento para o Campeonato Mundial de Endurance da classe Hypercar. E eu estava lá em 2019 quando falou-se desse regulamento e que a Aston Martin estaria nesse processo, ela, a Toyota e a S-Whip Racing. E claro, cooptou-se, tentou-se cooptar a Peugeot várias vezes. E a Aston só deu para trás no primeiro momento porque o Stroll assumiu a estrutura da Racing Point, transformando em Aston Martin, comprando a companhia e trazendo a marca britânica para a Fórmula 1. Não fosse por isso, talvez fosse possível a Aston Martin fazer tanto GTE Pro quanto o Hypercar com o Valkyrie. GT Pro com o Vantage MR com blocos Mercedes e o Valkyrie com a mecânica Cosworth. Porque a Aston tem esse processo, em alguns departamentos ela não faz motores próprios. Alguns carros de rua têm bloco Mercedes. A própria Fórmula 1 será cliente da Honda, elas serão parceiras. E para o Valkyrie é essa unidade Cosworth. Então, é muito positivo ver esse movimento do Lawrence Stroll em direção ao campeonato e a uma modalidade e a uma competição, ou às competições, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring e 24 horas de Le Mans, que são o pináculo do automobilismo de resistência. Mas é claro, você tem Spa, você tem no Burgring, mas aí é mais para carro GT. Mas para Sport Protótipo, para o que temos já há muito tempo, há quase sete décadas, mais de sete décadas para ser mais exato, e 100 anos, claro, com as 24 horas de Le Mans, é ter essas três provas como os pilares do endurance, Daytona, Siebring e Le Mans. E aí, a Aston Martin surpreende por colocar o seu nome como sendo o primeiro construtor a jogar nas duas frentes. Será um carro, pelo menos em cada classe, na GTP do IMSA e da Hypercar no FIOWEC. E essa parceria só vai ser possível porque o empresário Gabe Newell, que é da Valve e da Steam, é o dono dessa plataforma que, inclusive, hospeda jogos e vende os consoles tipo Assetto Corsa, Automobilista, o GTR 2, que é o que eu adoro. Enfim, vários outros jogos também, a Valve e a Steam são do Gabe Newell. E ele é o parceiro do Ian James na The Heart of Racing, que antigamente começou como Team Seattle, em parceria com a Alex Job. Nos tempos idos do Rolex Sports Car Series, depois do IMSA, quando unificaram-se a Garra e a IMSA, Grandão e a América Le Mans City se fundiram, virou o campeonato que entrou em vigor em 2014, e a The Heart of Racing tem como seu principal entusiasta pró-lógico, além do Gabe Newell, o Ian James. E certamente o Ian James, que está como piloto, junto ao Daniel Martinelli e ao Alex Ribeiras, o Ian James deverá abandonar o cockpit para se tornar o CEO dessas operações do Campeonato Mundial de Endurance. E será um trabalho de desenvolvimento que já vai começar, a partir do momento que as novas instalações da Aston Martin Racing ficarem prontas em Silverstone, próximas ao circuito inglês da Fórmula 1. E aí os trabalhos que poderiam ser do Adrian Newell e do Miles Neuenberger não serão, tanto que a Aston terá um novo diretor técnico que já esteve com a Wheat Research, já trabalhou com a Acura, já trabalhou com a Honda Performance Development e que estará à frente do desenvolvimento desse protótipo, porque, claro, vai ser um carro baseado no modelo de série, que vai ser modificado, conservando algumas características do carro, vai ser construído integralmente em fibra de carbono e estará nas pistas a partir de 2025, estreando nas 24 horas de Daytona. Então prevê-se um ano de muito trabalho, o de 2024, para a Somat Race. E aí, meus amigos e minhas amigas, olhem o nível e a quantidade de construtores envolvidos com as competições de endurance a partir do próximo ano. Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Acura, que não está ainda no FIUEC. Alpine, Lamborghini e Zota Fraschini, que querem entrar. Ainda tem a Von Wall, não se sabe qual vai ser o futuro. Glickenhaus, também não se sabe o futuro. Dificilmente essas duas sobrevivem. É uma realidade dura. Vem a Aston Martin. Quem sabe venha a McLaren? Quem sabe venha a Mercedes? O futuro está aí, batendo a nossa porta. E é muito legal que a Aston Martin tenha percebido o seu erro desviado à rota e feito uma reparação histórica, uma recondução da marca de Gatwick e de Gaydon para o seu habitante, para a sua gênese. Então, quantas vezes eu já critiquei o Laurence Stroll por ter dado as costas para o endurance? E hoje ele cala a minha boca. E que bom que ele soube reparar o seu erro. Repito, antes tarde do que nunca, o Valkyrie, que vocês já viram aí nos vídeos desse vídeo, vocês viram nas imagens desse vídeo, que o Valkyrie será reaproveitado. O projeto de cinco anos, porque ele foi concebido em 2018, deveria já ter ido para as pistas, não foi, mas ainda bem que irá. É isso, gente. O A Mil Por Hora volta nesta quinta-feira com o TBT, e uma homenagem pelos 50 anos da morte do grande François Severo. A gente se vê. Tchau.